E foi assim que os murmúrios deram início na casa. Ué, mas cadê a aniversariante? Que estranho, ela não estava aqui? Cadê ela? Sua mãe então foi ao quarto chamá-la. Domênica, meu amor, vem aqui. Será que ela está com os fones? Perguntava a mãe para si mesma, acreditando que a filha estivesse ouvindo música. Seis meses antes. Pense em uma jovem que era querida por todos os parentes, amigos e vizinhos. Quem não gostava dela era por pura inveja. Domênica não era capaz de fazer mal para uma formiga. Amável, dócil, daquelas amigas com quem todos podiam contar. Essa era Domênica. O que ela jamais imaginou é que sua vida estava prestes a mudar, após um encontro com uma blogueira bem famosa, a quem ela seguia há muito tempo na internet. Por que essas meninas conseguem namorados lindos tão rápido? Perguntou a amiga de Domênica. Ela é uma blogueira famosa. Não se esqueça disso. Respondeu ela. Quando Domênica convidou a amiga para a inauguração da loja dessa famosa blogueira, em um shopping, a resposta foi surpreendente. Não amiga. Eu acho ela muito soberba. O pessoal a idolatra demais. Sem aceitar o que a amiga disse, Domênica respondeu. Não que isso. Ela é maravilhosa. Sua amiga então encerrou a conversa dizendo. Maravilhoso, só tem um que é Deus. O namorado de Patrícia tentou acalmá-la dizendo. Relaxa, amor. Você vai conseguir achar. Patrícia disse entusiasmada com o seu primeiro clipe musical. Eu quero diversificar. Quero negras, pardas, brancas, ruivas. Bom, agora preciso me preocupar com a inauguração da minha loja. Disse Patrícia, se despedindo do namorado. Quando Domênica chegou no shopping, ela mal conseguia andar. O shopping havia sido tomado por milhares de fãs da blogueira. Além de estar cercada de seguranças e pela mídia. Todos aguardavam a ilustre chegada de Patrícia. Que estava sendo aclamada por pessoas de várias idades que gritavam seu nome. Apesar da vasta multidão, ao chegar e passar pelo corredor humano de seguranças, Patrícia viu Domênica entre a multidão e a achou incrivelmente bonita. Quase no final do evento, Patrícia mandou sua assistente convidar Domênica para uma reunião, no dia seguinte. Nossa! Estou tremendo! Sou sua seguidora há anos! Dizia Domênica emocionada. Eu aprendi a me maquiar com você. Patrícia então fez a proposta. Domênica, vou gravar um clipe e estou à procura de garotas bonitas. Você quer participar do meu clipe? Domênica respondeu. É que eu não sei dançar. Patrícia então disse. Não, mas você não vai dançar. Só vai aparecer andando com outras meninas. Domênica animada respondeu. Ah, então eu topo. Vai ser uma honra para mim. Patrícia, admirando a beleza de Domênica, comentou. Pulseira bonita. De repente, uma figura masculina surge no escritório de Patrícia. Era Théo. Um homem alto, bonito e atraente. O namorado da influencer. Poxa, Théo. Por que o atraso? Perguntou Patrícia insatisfeita. Você perdeu a inauguração. Cara, você não pode fazer isso com a sua namorada. Atrasado devido ao voo e ao trânsito caótico, Théo quis explicar, mas estava sem jeito. Amor, disfarça. Tem gente aqui. Eu estava no engarrafamento. Patrícia, para disfarçar, virou-se para Domênica e disse. Perdão, minha flor. É que eu estou nervosa. Passado todo o estresse e a sós com a namorada, Théo disse. Vamos comemorar. A inauguração da loja foi um verdadeiro sucesso. Rica aos 23 anos, com um namorado gato. Empresária. O que eu quero mais? Disse Patrícia, celebrando seu sucesso e suas conquistas. Mas, apesar de tudo, a relação entre Patrícia e Théo estava abalada. E isso ninguém sabia. Patrícia brigava muito com Théo. Num jantar em família, ela envergonhou o namorado, dizendo. Melhor essa cara. Vou gravar um vídeo para os meus seguidores. Oi, meus amores. Estou passando aqui só para mostrar aos invejosos de plantão isso aqui. Eu e o Théo não brigamos. Nosso amor está mais forte do que nunca. Ele não vive sem mim. Até porque eu mimo muito o meu bebê. Não é, Théo? Numa conversa em particular, a sogra de Théo perguntou. Você e a minha filha estão brigados, não é? Escute bem. Você era um motorista de bosta. E hoje cuida da agenda da Patrícia. Se você terminar com ela agora, a Patrícia vai perder muitos seguidores. Os fãs dela gostam de ver vocês juntos, disse a sogra num tom ameaçador. De repente, Théo a surpreendeu, dizendo. Não quer que eu me afaste dela ou da senhora? O que quer insinuar com isso? Perguntou a sogra. Determinado, Théo disse sem medo. Não finja que não sabe. Você já passou a mão na minha perna duas vezes. Já me chamou de gostoso. Apesar de ser casada, assedia o namorado da filha. Prove que eu fiz tudo isso. Respondeu a sogra. Théo encerrou o assunto dizendo para ela. Não quero mais ficar no meio dessa família complicada. E enfim, chega o dia da gravação do clipe. Domênica ainda não sabe o que ela vai ter que fazer ao certo nessa gravação. Apesar de ter terminado o namoro com Patrícia, Théo compareceu no dia da gravação. Após Patrícia ter implorado aos prantos, alegando que eles não podiam justo agora, falar sobre o término. Nervosa, Patrícia disse. Cadê essa tal Domênica? Juro que se ela não aparecer, eu arranco os cabelos da cabeça dela. Nossa, quanto amor pelos seus fãs, disse Théo. Vem cá, isso é um clipe? Por que esse clima de boate? Patrícia, sem se importar com o que Théo perguntou, disse a ele. Meu querido, a gravação vai ser aqui e ponto final. Terá clima de uma boate mesmo. Se não gostou, sinto muito. Quando os meus olhos se encontraram nos céus Todo o passado simplesmente desapareceu Senti algo tão forte e profundo Era como se o resto sumisse do mundo Domênica foi maquiada, mas na hora de colocar a roupa para o clipe foi que a confusão começou. Ela teria que usar um short muito curto e um top, deixando o corpo muito exposto. As outras mulheres concordaram, menos ela. Algumas disseram para ela Deixa de bobagem, qual o problema? Você é linda e tem um corpo perfeito. Logo se acostuma. Pense no dinheiro e na fama depois desse clipe. O que matou Patrícia de ódio foi quando seu maquiador particular disse Que pena! A Domênica seria um destaque por ser a garota mais bonita do clipe. Que menina boba ela! Domênica respeitosamente disse Eu não queria complicar as coisas para você Mas se é para se vestir assim, eu me recuso a participar Mas obrigada pelo convite Foi uma honra te conhecer de perto Patrícia friamente disse Agora todos lá fora estão elogiando a sua beleza, sabia? Pode ir, não quero ver a sua cara E você sabia que eu ganhei um concurso de beleza no meu estado? Sem nem que corpos Ferida Domênica começou a chorar Até que uma moça entrou no banheiro, sentiu pena dela e lhe deu um algodão Ao ver o estado de Domênica, Théo perguntou a Patrícia O que você fez com a garota? Um homem se aproximou e disse Senhorita, a garota foi a garota Acho que vamos ter que cancelar a gravação Mas sentindo-se a dona do mundo, Patrícia gritou Não vai cancelar nada! E bota essa garota para fora agora! Furiosos, os pais de Domênica queriam justiça Domênica foi elogiada por alguns na internet E criticada por outros que defendiam e idolatravam Patrícia a todo custo Com a repercussão e as mensagens de ódio que começou a receber dos fãs de Patrícia Ela pensou em dar cabo da própria vida Ela planejou entrar num barco vazio, contemplar a vista e depois se jogar nas águas E como um anjo, ele apareceu Théo perguntou Ei, o que vai fazer? Não é da sua conta? Gritou Domênica Com voz firme, Théo disse Não pule por causa dela Não faça essa besteira Sei bem o que você está sentindo Com o tempo, os fãs dela vão te esquecer e tudo vai passar Assustada, ela gritou Tá maluco? Quer morrer afogado? E você quer? Perguntou Théo Eu nunca mais vou ser seguidora de ninguém Essa gente se mostra perfeita nas telas Mas muitas nos bastidores são soberbas Vivem uma farsa Bem que a minha amiga me alertou, fui uma tonta mesmo Théo disse Imagine eu Um homem desempregado que trabalhava de motorista e de repente conhecia a Patrícia E a minha vida deu um giro de 360 graus De um homem anônimo me tornei conhecido Ela nunca contou aos amigos de onde eu vim Com vergonha da minha antiga profissão Comecei a namorar com ela e trabalhar para ela Mas a minha vida com ela não foi nada boa A gente saía para comer e ela queria tirar foto do prato de comida Se bobeasse, até foto no banheiro ela tirava para se mostrar na internet A gente não tinha um momento a dois Pois tudo ela queria exibir nas redes sociais Se a gente fazia uma viagem Ela não olhava para a natureza Só queria likes, fotos, vídeos Ela dizia que eu chamava a atenção Então ela passou a me exibir mais do que o normal Dizendo que isso dava likes O mundo da internet está enlouquecendo as pessoas E é por isso que eu acabei com todas as minhas redes sociais Nosso namoro nos bastidores eram de brigas e insultos dela para comigo Além disso, a mãe dela... Ah, esquece Por esse e outros motivos é que eu terminei e não quero voltar nunca mais Tchau, tchau Tchau Música Domênica se lamentou. Eu gostava tanto dela. Então Théo desabafou. Enfim apareceu alguém que me entende. Passei pela mesma situação com ela. Eu gostava muito da Patrícia. Até conviver com ela. Esse mundo da fama às vezes é bem injusto. Domênica continuou. Não precisava ela ser grossa comigo. Eu... Eu não fiz nada de errado. Era fim de tarde e a noite chegou. Domênica estava prestes a ir para casa quando começou a se sentir mal. Tchau, meu Deus. 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 linda, cheia de sonhos. E foram por causa das constantes orações da mãe e do pai de Domênica, é que ela não fez o pior consigo mesma. Mas em meio a esse turbilhão de notícias, vídeos viralizando na internet e caos, o amor entre Theo e Domênica ficava cada vez mais forte. Theo então resolveu que era o momento de pedir algo que mudaria suas vidas. Ele ia pedir Domênica em casamento. O pedido seria feito no dia de seu aniversário surpresa. A família estava reunida, Theo chegaria mais tarde por causa do trabalho. E foi então que o pior aconteceu. E foi assim que os murmúrios deram início na casa. Ué, mas cadê a aniversariante? Que estranho, ela não estava aqui? Cadê ela? Sua mãe então foi ao quarto chamá-la. Domênica, meu amor, vem aqui. Será que ela está com os fones? Perguntava a mãe para si mesma, acreditando que a filha estivesse ouvindo música. Théo chegou. E assim que ouviu sobre o sumiço da minha vida, eu não sei se você está com a sua vida. E assim que ouviu o sumiço da minha vida, ela não está com a sua vida. Eu fui embora, mas cadê ela e você? E não sei se você está com a sua vida. Eu sei que é verdade, nada pode errar nos e você. Eu e você. Tel chegou, e assim que ouviu sobre o sumiço da namorada, saiu imediatamente à sua procura, junto com um colega do casal. Por que a polícia está aqui? A mãe de Domênica perguntou ao ver os policiais. O pai preocupado perguntou a eles, o que aconteceu com a Domênica? O pai preocupado perguntou ao ver os policiais. Desconfiando de alguma surpresa de aniversário, Domênica disse ao namorado, você e meus pais estão misteriosos. Por acaso estão preparando algo para amanhã? Tel disse, Eu não sei de nada, eu juro. Enquanto dançava com sua amada. Eu só sei que amanhã é o aniversário da mulher mais linda desse mundo. Sentindo-se feliz e realizada, Domênica olhou bem nos olhos do namorado e disse a ele, Eu ganhei o melhor presente que uma mulher pode ter. Um homem como você. Mas infelizmente a cena do dia seguinte se passava num hospital. A amiga da mãe de Domênica tentava consolá-la. Eu sei que é difícil, mas tenta manter a calma amiga. E para a surpresa de todos, a polícia levou Tel, pois o carro que levou Domênica e a jogou na estrada era dele. A notícia de que Tel era o vilão da história se espalhou rapidamente. Ao saber da notícia, a mãe de Domênica entrou em estado de choque e o pai ficou sem querer acreditar naquilo. Empolgado, o tio de Patrícia contou a ela. O Tel foi preso por tentar matar a namorada. Eu não consigo. No hospital, a mãe de Domênica dizia Acorda, filha. Já são nove dias. Acorda, Domênica. Estamos orando por você, Domênica. Pessoas que nem te conhecem estão mandando mensagens de apoio. Enquanto isso, na prisão, os justiceiros de plantão pegaram Tel. Cadê o covarde que quase matou a namorada? A mãe, chocada com a visita de Patrícia, comentou com sua amiga. Ela foi ver a Domênica e eu não deixei ninguém entrar. A amiga perguntou. E você acha mesmo que o Tel é culpado? A mãe suspirou dizendo. Depois da prisão, eu não tive mais contato com ele. Mas o carro vermelho era dele. E com a hipocrisia de sempre, a mãe de Patrícia foi ver Tel e lhe fez uma proposta. Case-se com a Patrícia e amanhã mesmo eu te tiro daqui. Não! Respondeu Tel. A Domênica morreu. Disse ela friamente. Levou bastante tempo para Domênica acordar. Na TV, noticiaram que Domênica tinha acordado. E agora restava saber se ela se lembrava do que aconteceu. Domênica deu seu depoimento. Ela disse aos pais. Já fiz a minha parte. E disse para a polícia tudo o que vi naquele dia. Na cadeia, abismado, Tel disse à advogada. Então foi a Patrícia quem armou tudo isso? Eu já suspeitava dela. A advogada finalizou dizendo, estamos mais próximos da verdade do que nunca. Patrícia teve que dar seu depoimento. O delegado a pressionou com muitas perguntas. E sim, ao vasculharem a mansão de Patrícia, encontraram a chave reserva do carro de Tel, bem escondida no quarto dela. Tel foi solto. E foi dizer o que estava preso na garganta para Patrícia. Mas assim que chegou na casa, acabou escutando algo que seria crucial para que a verdade sobre quem atacou Domênica fosse descoberta. Ao ver Tel, os pais de Patrícia congelaram. O pai dela perguntou. Você... você não estava na cadeia? O que faz aqui? Em suma, o que aconteceu foi que Patrícia roubou a chave reserva do carro de Tel. Ela esperou o momento propício. E com a ajuda de um homem, planejou dar um fim em Domênica. E quando a verdade veio à tona, o caso repercutiu tanto que Patrícia perdeu milhões de inscritos. Patrícia foi perdendo os patrocínios de marcas famosas. E assim, ela estava caindo no esquecimento e começava a entrar em dívidas. Ninguém a chamava mais para eventos nem comerciais de televisão. Enquanto o caso estava sendo investigado, Patrícia desobedeceu a ordem judicial e gravou um vídeo em um novo canal na internet, pois suas contas foram bloqueadas pela justiça. Patrícia começou dizendo Patrícia mostrou os comentários para a mãe que disse, Desliga esse celular. Eu avisei pra gente sair do país. Mas você quis ficar por causa do Tel. Superando e aprendendo a sorrir Ok, vai O amor que sonhei Pra mostrar que meu coração venceu Não adiantou Tanta me derrubar Hoje sou mais forte e sigo meu papel Pra o homem que jurou me amar Voltei pra ficar Tel se casou com Domênica. Os dois decidiram viver sem redes sociais E viver cada momento um ao lado do outro Com planos de um dia terem filhos e serem uma família muito unida e feliz. Tanta me derrubar Em seus braços eu vou encontrar Toda a paz que eu sempre busquei Seu olhar Meu abrigo lá Nossa união O que mais sonhei Voltei para ver O amor que sonhei Pra mostrar que meu coração venceu Não adiantou Tanta me derrubar Hoje sou mais forte e sigo meu papel Pra o homem que jurou me amar Voltei pra ficar e não desisti Nosso amor ninguém vai separar Junto sempre Até o fim Em seus braços eu vou encontrar Toda a paz que eu sempre busquei Seu olhar Meu abrigo Pela Nossa união O que mais sonhei Pra quem pensou E você Querido inscrito do canal contos de amor Já passou por alguma experiência desagradável Por causa da inveja de alguém Compartilhe nos comentários e vamos interagir Não deixe de se inscrever caso não seja inscrito Quando os meus olhos se encontraram nos céus Todo passado simplesmente desapareceu Senti algo tão forte e profundo Era como se o resto sumisse do mundo O seu sorriso ilumina a minha escuridão